Que o negócio é trabalhar, você que tá podendo trabalhar, irmão, vai trabalhar, não fique em casa não parceiro Eu queria estar com essa oportunidade sua de poder estar na rua pra trabalhar Então se você tá podendo trabalhar, irmão, vai pra rua, vai trabalhar, vai fazer dinheiro, vai ganhar dinheiro Independente dessas coisas que tem acontecido aí nos bastidores, por trás, deixa quieta, irmão E vamos pra rua, vamos trabalhar, vamos aproveitar enquanto você tá com saúde, enquanto você tá com seu carro em bom estado Vai trabalhar, porque eu gostaria de estar fazendo isso também, minha saúde não tá ainda 100%, meu carro tá aí tendo que fazer o cabeçote Dá ruim, irmão, então se você pode, vai pra rua, vai trabalhar, que Deus adençoe, você possa conseguir realizar os seus sonhos nesse ano de 2022 Fala, meus queridos, beleza? Será que esse macetezinho da mãozinha vai acabar, galera? Será que vai acabar? Será que é o fim? Será que a Uber descobriu e vai retirar esse macetezinho da mãozinha? Ou mais conhecido também como o macetezinho da mão de Deus, onde na realidade esse vídeo viralizou no TikTok Camarada, foi lá, fez o vídeo no TikTok e, cara, bombou, arrebentou, viralizou E até mesmo onde eu vim aqui ensinar também a fazer esse macetezinho aí da mãozinha que eu coloquei como mãozinha Mas, mas, será que vai ser o fim? Muitas pessoas falam que esse, esse macetezinho da mãozinha, o da caneta, o destino infinito É, ou a situação lá de você, de ligar lá os dados móveis ou de colocar no modo avião Isso é uma forma de burlar o aplicativo Eu vi até alguns vídeos, alguns YouTubes aí que fica falando de Uber aí Falando sobre essa situação, o que é errado, o que não pode fazer Porque, claro, você sabe que existem muitos, muitos que são muito baba-ovo da Uber, irmão Que só fica ali, ó, passando mão na cabeça da Uber Que não critica Que, não, eu conheço alguns que falam Não, não, eu não posso criticar a Uber não Porque é o meu meio de ganhar dinheiro, né Se eu falar mal da Uber no YouTube Poxa, isso vai pegar mal Não posso, não posso falar mal da segurança Não posso falar mal que a Uber não paga bem Não posso falar mal que as tarifas é muito baixas Eu não posso falar isso não Porque, né, a gente ganha, ganha, ganha um cascalho Pô, tá de brincadeira, né, irmão Agora, nesse canal aqui não Aqui você ouve coisas boas Ensinando, né, como fazer algumas coisas boas É, é, como, é, melhores estratégias Melhores lugares Trabalho ao vivo Mas na hora que também tem que bater, parceiro A gente bate Na hora de criticar, a gente critica Poxa, a gente não pode ficar passando mal na cabeça da Uber E vendo os meus companheiros trabalhando Eu trabalhando E na hora, poxa, não tem dinheiro E pra ganhar dinheiro a gente tem que trabalhar as 12 a 15 horas Pra levar uma graninha boa pra casa Aí o cara vem falar uma parada dessa, irmão Poxa, pega mal pra caramba Pega muito mal essa situação Mas vamos lá, galera Aí eu lhe pergunto Essa situação é burlar o aplicativo Ou utilizar da forma que você quer Porque se ela está ali Você pode utilizar Senão não existiria a canetinha lá na hora do endereço Concorda comigo? Se não, na hora que você está lá Você não poderia apertar aquele botão Da mãozinha ali Concorda comigo? Se tivesse a situação Ah, o destino infinito é burlar e tal Então não teria aquela opção de você excluir ele antes de dar o início Colocou? Vai pra sempre Entendeu? Então, eu acho Pra mim Pensamento meu Eu não sei se você concorda com esse meu pensamento Mas esse é um pensamento meu Antes da gente continuar aqui rapidinho Eu quero me apresentar Se você quer o de paraquedas aqui nesse canal Eu quero me apresentar pra você Se você já é inscrito Tamo junto Prazer Sou Denis de Paula Do canal Denis Motorista do Aplicativo Desde 2016 Passando informações pra você Sobre a mobilidade urbana Sobre os aplicativos E tudo o que acontece No nosso dia a dia De trabalho Beleza? Se você chegou até aqui Deixe aquele like Se inscreva no canal E ative o sininho Pra ficar sempre ligadinho aqui Então galera Tá acontecendo aí Algumas situações Com os aplicativos Eu Eu Tá Não aconteceu comigo Porque eu estou aí Sem trabalhar Esse mês Estou sem trabalhar Houve várias situações Como vocês que me acompanham sabem Problema de saúde Problema agora no carro Então Estou aí sem trabalhar Estou a pé Literalmente a pé Mas aí Tá acontecendo Com algumas pessoas Até alguns Comentários Através do WhatsApp Grupo do WhatsApp Que As pessoas estão tentando Deslogar o aplicativo Não tá conseguindo Não tá conseguindo apertar ali O botãozinho Da mãozinha Pra ficar offline E fica lá Aperta 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 E não consegue Não sei se é um bug Que tá acontecendo No próprio aplicativo Porque o aplicativo Sabe que faz Atualizações O tempo todo Mas Pode ser que venha Alguma atualização Do aplicativo E aí a gente Pode ficar Sem Essa situação Aí Da Depende Você escolhe Qual é O macete A gente A gente Bota aí Como O da mãozinha Ou A mão de Deus Aí você escolhe Mas A gente pode ser Que a gente Fica sem Essa situação Aí Porque Infelizmente Como falei Tem muita gente Que fica aí Passando a mão na cabeça Fica lá Sei lá Muito puxa saco É muita situação E aí pode correr o risco De até mesmo Denunciar Porque Tem pessoas Que tem Até contatinho Da diretora Executiva Que fica recebendo Mensagenzinhas De Feliz Natal Então Parceira A gente tem que ficar Meio assim Com essas pessoas Porque infelizmente Podem ser pessoas Que estão Infiltradas Para descobrir Para saber as coisas E acabar Ferrando A vida Nossa De motorista De aplicativo Onde uma coisa Era para ser Bem Bom Saber Utilizar Mas aí Vem algumas pessoas Dessas Abre o olho Fica sabendo E Vou lá Vai um Dá uma Macaguetada Aí ferra a gente Mas é isso aí A nossa vida É cheia de altos e baixos Cheia de pessoas Boas E pessoas ruins E aí acaba Prejudicando a gente Por Ter uma oportunidade Ou para querer ganhar Alguma coisa A mais Com os aplicativos Vá lá E faz aquela Famosa Fofoca E aí Acaba Com um montão De pai De família Que tem pessoas Que ela não quer saber Se você vai se dar mal Ou não Ela quer pisar Em cima de você Para alcançar Algo a mais E eu acho isso Muito feio Muito feio Feio pra caramba Mas é isso aí galera Será que a gente Com essa situação aí De algumas pessoas Que não estão conseguindo Ficar offline No aplicativo Será que algum problema Que pode vir a acontecer Da gente perder Esse macetinho aí Da mãozinha De chino infinito Da canetinha Será que a gente pode Correr o risco De ficar sem Deixa aqui no comentário Se você está acontecendo Alguma coisa aí Com o aplicativo Com o seu aplicativo Se você está conseguindo Ficar offline de boa Se não está Se está acontecendo Alguns bugs Assim estranhos Deixa aqui no comentário Que é muito bom Muito importante A gente ficar sabendo Também se está acontecendo Ou não Com mais algumas pessoas Porque às vezes Pode ser só um bug Só um problema de internet Só algum problema No próprio celular De alguns motoristas Porque a gente sabe também Que até para trabalhar Com os aplicativos A gente tem que estar Com um celular bom Se o celular for muito ruim Você acaba às vezes Deixando de aceitar Alguma viagem Às vezes você perde A oportunidade De uma boa viagem Porque o celular trava E você não consegue aceitar Já aconteceu várias vezes Comigo essa situação Então verifica aí direitinho E deixa aqui no comentário Se já aconteceu contigo Tem acontecido Há pouco tempo agora Você não sabe As coisas que acontecem Nos bastidores Irmão Mas vamos deixar quieto aí Porque espero Em nome de Jesus Que as coisas mudem Eu quero acreditar Que as pessoas mudam Mas é isso aí Vambora Vambora Que o negócio é Trabalhar Você que está podendo trabalhar Irmão Vai trabalhar Não fique em casa não Parceiro Eu queria estar com essa Oportunidade sua De poder estar na rua Para trabalhar Então se você está Podendo trabalhar Irmão Vai para a rua Vai trabalhar Vai fazer dinheiro Vai ganhar dinheiro Independente dessas coisas Que tem acontecido aí Que tem acontecido aí Nos bastidores Por trás Deixa quieto Irmão E vamos para a rua Vamos trabalhar Vamos aproveitar Enquanto você está com saúde Enquanto você está com o seu carro Em bom estado Vai trabalhar Porque eu gostaria de estar Fazendo isso também Minha saúde não está ainda 100% Meu carro está aí Tendo que fazer o cabeçote Dá ruim Irmão Então se você pode Vai para a rua Vai trabalhar Que Deus abençoe E você possa conseguir Realizar os seus sonhos Nesse ano de 2022 Para mim o ano de 2022 Não começou muito bom Mas eu espero Que termine maravilhoso E o seu começou bom Que também termine maravilhoso Tá bom Que Deus abençoe aí Um abraço Até o próximo vídeo Fui Tamo junto E misturado Como pão amanteigado Como diz o nosso amigo Uber do Isaías Uber Black Lá de São Paulo Irmão Isaías Um abraço irmãozão Tamo junto